O que não é ser torto, morra torto Eu enterrei o teu passado, me entreguei por completo Dizem, quando a tua outra tá bem, todos os desejos são esquecidos Mas o meu caso foi ao contrário Quando eu te via, meu corpo tremia, meu sangue fervia de amor Só que eu não sabia, que não sentias Era tudo mentira, nunca mudaste o velho Deixa-me ir, vai embora, vai embora Deixa-me ir, vai embora, vai embora Primeira vez eu perdoei, segunda vez eu perdoei Só mais tarde eu descobri que você não muda Eu pensei que mudaste, me enganei, não mudaste Olha o que perdeste, olha o que perdeste Quando eu te via, meu corpo tremia, meu sangue fervia de amor Só que eu não sabia, que não sentias Era tudo mentira, nunca mudaste o velho Deixa-me ir, vai embora, vai embora Deixa-me ir, vai embora, vai embora Deixa-me ir, vai embora, vai embora O encantador dos corações é o Detox Produções O blogueiro das novidades O blogueiro das novidades